O que você já tinha alertado, um animal muito difícil de ser domado e quem conseguiu domar é nada mais, nada menos que o bicampeão aqui em Artur Nogueira. Ele é bicampeão de Barretos, bicampeão de Colorado e está focado, vocês vão observar o painel de LED, o animal veio a arca com ele e de todo jeito ele não perde o galeio, vamos ver a nota do Pingo.